Estou pronto. Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez no projeto Amigos do Doutor Lajuno de São José. Dessa vez, agora fazendo duas vezes ao mês, a gente começou com esse projeto em início da pandemia, idealizado pelo professor Armando Hayashi, professor pró-retor. E hoje nós estamos aqui com o grande professor Alexandre Rezende Vieira, professor titulado de Biologia Oral, doutor de pediatria genética, maior doutor de biotopologia da School of Dental Medicine University of Pittsburgh. Para nós aqui, Alexandre, é um prazer aqui te receber. Alexandre também faz parte da Academia Brasileira de Doutorologia, na qual também faço parte. Então, é uma honra tê-lo aqui conosco nesse momento que a gente pode agora falar com as pessoas não tão próximas, mas distantes e a gente pode estar mais perto aqui por conta dessa nova ferramenta que a gente acabou introduzindo depois da pandemia. Então, aproveitem hoje essa noite que eu tenho certeza que vai ser muito importante para todos vocês e o professor Alexandre já tem muito a acrescentar aqui no nosso projeto. Obrigado pela participação, Alexandre. Não, obrigado a vocês, obrigado pelo convite. Eu, na verdade, em casa desde março, uma das coisas que eu reparei foi quando o seu projeto iniciou, porque eu sempre vi as chamadas. Então, para mim, é uma honra ter sido convidado, de vocês acharem que eu posso contribuir com alguma coisa. e espero que provoque a maneira de que vocês veem o problema em si. Outra motivação para mim falar para vocês, em particular, principalmente para o teu público, que eu sei que são mais jovens no início da carreira, em formação, é comentar sobre o que a gente viu precipitado nesse último ano, que é esse ataque sistemático à maneira de pensar de forma crítica e à informação científica, da maneira que ela é gerada. Isso é preocupante, quando a população começa a se alinhar e seguir determinadas orientações que não têm evidência nenhuma que suportem isso. Então, a parte da mensagem que vocês vão ver, e eu vou repetir sublinarmente, é que você, como profissional de saúde e dentista em particular, no futuro, e os especialistas também, que focam em uma área específica, uma disciplina específica da odontologia, é que a maneira de lidar com tratamentos, etc., tem que ser respaldada na melhor informação que existe. Então, não é para a gente profissional estar fazendo, falando coisas baseadas na percepção que você tem que gosta de fazer, porque funciona melhor na sua mão, mas sem ter evidência, sem ter medido, que do ponto de vista dos desfechos, o tratamento em si, ou o que quer que seja sendo proposto, está realmente funcionando. Então, a parte da conversa também tenha em mente esse espírito, porque essa é a maneira que eu vejo o problema também. O professor Edson, a Ancesário, me pediu para fazer duas coisas. me pediu para comentar mais ou menos minha trajetória, de onde eu comecei e como eu fui cair aqui. É super importante porque você motiva os alunos que estão prestes a se entrar no mercado, que estão iniciando. Exato, eu concordo plenamente. Eu acho que vale a pena falar disso nesse sentido, exatamente. E aí eu vou falar especificamente do tema que foi me proposto. E, de novo, a ideia é provocar vocês mais do que outra coisa, até porque eu sou mais velho, o professor Edson, e eu me formei e eu nunca fiz o implante na minha vida. Então, a coisa mais interessante ou irônica que vocês podem imaginar é eu falando de perimplantite, um tratamento que eu, na verdade, nunca fiz como profissional, apesar de ter noção e saber da existência na época. e ter sido exposto muito cedo na minha formação de dentista. Logo no primeiro ou segundo ano, eu lembro que eu fui fazer cursos das pessoas começando a falar de implante, mas na faculdade mesmo a gente não teve essa formação. Eu vou mostrar a minha tela e para vocês verem as minhas anotações e acompanharem o que eu estou falando e o que eu estou vendo também. aqui está a Universidade do Campus de Pittsburgh, para quem quiser um dia se interessar em me visitar. Aqui é o estádio de basquete e o prédio do lado é a Faculdade de Odontologia. Esse prédio mais alto aqui é a administração central onde fica o reitor, o análogo nosso nas universidades do Brasil. O campus é bem charmoso no sentido de que a cidade de Pittsburgh, essa área da cidade de Pittsburgh, se mistura com o campus. Não tem um muro separando a universidade do resto da cidade. Então, é um lugar bem interessante de visitar. A gente vai falar de perimplantite, mas antes de falar de perimplantite, eu queria falar mais ou menos por que hoje eu falo de perimplantite. Esse aqui é meu slide de agradecimento. Muitas vezes as pessoas agradecem no final, eu vou fazer isso também, mas eu gosto de agradecer no início. E muito do que eu falo e vou falar aqui hoje é consequência de ter tido a possibilidade de interagir com pessoas nesses lugares todos, onde estão essas estrelas em particular. A perimplantite, em particular, e de onde a gente começou, tem muito a ver com as minhas colaborações no Rio, tanto na UERJ quanto na Federal Fluminense. só para mencionar isso, no programa do professor Fischer, por exemplo, na UERJ, o programa que o professor Grangeiro tinha envolvimento na Federal Fluminense com a Priscila Casada. Esses dois grupos são os que me influenciaram a olhar a periodontia, em particular, e aí perimplantite como consequência. Então, os dados nossos que eu vou mostrar têm a ver com essas minhas interações no Rio de Janeiro. E eu comecei no Rio de Janeiro, coincidentemente, eu estudei na UFRJ com um professor que a gente estava conversando logo antes, vocês não ouviram, mas eu estudei na UFRJ como o professor estudou. E aí, da UFRJ, eu fui parar no meio dos Estados Unidos, nunca tinha ouvido falar daquele lugar que se chama Iowa, em Iowa City, e não tem nada além de um platô com milho. E eu passei seis anos lá entre minha formação, finalizando meu doutorado e a formação de pós-doutoramento, e aí recebi uma proposta para ir para Pittsburgh, outro lugar que eu nunca tinha ouvido falar. Aqui está Downtown Pittsburgh, aqui a foto que eu mostrei antes para vocês é atrás desses prédios. Esse é o centro da cidade, o Encontro dos Três Rios está aqui. Se vocês gostam do Batman, logo, a última trilogia que o último filme da trilogia, logo antes daquele filme do Superman com o Batman, Gotham City, Pittsburgh, esse skyline que vocês estão vendo, é Gotham City no filme 3 da trilogia. Se vocês quiserem assistir o filme de novo, vocês vão identificar esse mesmo desenho. Então, nesse início aqui, eu vou falar desse início, jovem, jovem como vocês, e as decisões que eu tomei ao longo do tempo e tenho a noção de seguir o caminho menos viajado e não optar pelas coisas mais óbvias. Isso foi uma das coisas que, olhando para trás, eu fiz. As minhas escolhas têm a ver com fazer coisas diferentes, não tanto o típico. E aí, quando eu caí num sistema diferente aqui nos Estados Unidos, eu tive que rapidamente aprender como o sistema funcionava, tem diferenças importantes do sistema brasileiro. E, se você quiser fazer a diferença mesmo, você tem que pensar bem amplo, mas você tem que agir localmente. Isso é a última mensagem que eu queria passar. Se vocês têm essa preocupação ou têm esse interesse de deixar a marca, isso é uma coisa muito comum na geração de vocês. Várias das críticas que os millennials ouvem e as pessoas mais jovens ouvem que têm essa ansiedade de mudar o mundo, mas, se você quiser mesmo mudar o mundo, você tem que agir localmente onde você está, porque aí você muda o mundo. A gente começa aqui, as escadas da UFRJ, no final dos anos 80, essa é a minha turma de faculdade. Uma coisa interessante de lembrar da época é que eu mencionei para vocês, a odontologia mudou muito. eu não tive nenhuma aula formal teórica, por exemplo, de implantodontia. Não tinha isso no currículo ainda, apesar de existir a tecnologia e ser preconizado em alguns lugares do mundo e terem sistemas em alguns lugares do mundo. Não sei se vocês me acharam aqui, mas esse aqui sou eu. Esse aqui do canto. E, em quatro anos, a gente se forma. Outra diferença, as turmas eram menores. Logo, durante esse período em que eu estou na UFRJ, a turma aumentou para pelo menos 10 lugares de entrada. Mas, quer dizer, turmas pequenas com um volume grande de pacientes. Eu considero que a experiência que eu tive no treinamento que eu fiz, nesse sentido, foi muito rica, muito boa. Tinha muita possibilidade de interação clínica com muitos casos e com um sistema que era razoavelmente eficiente no sentido de marcação dos pacientes, de financiamento dos tratamentos, etc. Eu não sei se isso mudou tanto assim, porque o sistema no Brasil mudou nesse ínterim. A gente tem um sistema único de saúde agora, etc. Então, eu não sei se os subsídios foram impactados de forma que o volume de pacientes tenha mudado, mas ser treinado em odontologia no Brasil, por um lado, ainda é uma vantagem, porque você tem menos essas considerações burocráticas nesse sentido de lidar diretamente com o ser humano. E aí, logo depois de me formado, logo depois daquele momento, a minha família não era rica, então a minha única chance era ter um emprego. e a oportunidade de fazer o serviço militar logo depois de formado foi uma coisa que me permitiu juntar fundos para estudar mais, essencialmente. Então, com um dentista na família que também me abriu as portas de usar algumas horas do consultório dele, e até hoje eu sou muito agradecido a esse meu tio, isso me permitiu começar devagarzinho, até que eu, uma decisão bem óbvia na minha cabeça de começar a estudar coisas que sempre me interessaram na faculdade, e uma delas era uma coisa que a gente está falando de pandemia ainda há pouco com o professor Edson, uma coisa que aconteceu nos anos 80, foi uma outra doença viral que surgiu e que a gente não sabia muito bem como lidar, que era a AIDS. então existia um interesse muito grande de entender um pouco melhor e mais rápido, existia os riscos que a gente não entendia muito bem ainda, existia todo o preconceito no caso das pessoas afetadas, e aquilo me chamou muita atenção, e o interesse, então, por essas populações vulneráveis e esses mecanismos de doença que são complicados nesse sentido, eram coisas que me atraíam e tinha começado um programa de odontologia para pacientes especiais que tinha essa abrangência nesses problemas sistêmicos que afetavam as pessoas, então eu comecei por aí, o primeiro dinheirinho que eu investi em mim mesmo foi fazendo essa especialização que não era especialização por lei ainda, dez anos depois esse programa eu posso hoje em dia aclamar que sou especialista, porque tem todos os pré-requisitos para ser especialista, mas na época não era um programa de especialização formal, mas foi a primeira coisa que eu fiz foi essa especialização em odontologia para pacientes especiais foi até na BO do Rio de Janeiro. E logo depois, porque tinha muitos casos pediátricos, isso me chamou a atenção e o interesse para o dono de pediatria, então eu fiz especialização em odontologia e eu voltei para o UFRJ. E aquele ano foi um ano bem sucedido e da especialização, então eu decidi fazer um mestrado, essa é a minha turma de mestrado. todos são professores hoje em dia no Brasil em escolas importantes entre Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. E aqueles dois anos e meio então na pediatria foram muito ricos e uma das coisas que aconteceu que eu achei fascinante na época foi a exposição por causa do mestrado a uma disciplina de genética e aí eu abordei a professora que é essa professora Ieda, professora titular do Instituto de Biologia do UFRJ e perguntei qual seria a chance de estudar genética com ela e falei que estava trabalhando com crianças HIV positivas etc e ela sugeriu que olha não faço nada com AIDS mas eu faço coisas com defeitos congênitos e a gente conversa e uma história longa em duas sentenças ela me propôs estudar a fissura lábio palatina que se adequava bem ao projeto que ela guiava que era um serviço de vigilância de defeitos congênitos na América Latina e aí eu entro nesse doutorado o único dentista no Brasil na época que fazia genética logo depois tem uma colega que entra na USP alguns anos depois Daniela Franco Buena que é a outra dentista que eu conheço que é geneticista no Brasil e aí eu começo a estudar genética começo a aprender essas facetas de como essa etiologia para esse defeito craniofacial ocorre e isso me leva então a ter uma chance de ir para os Estados Unidos para completar esse trabalho de tese e as coisas funcionaram bem e foram bem sucedidas e a oportunidade de ficar surgiu em contrapartida a oportunidade de voltar e trabalhar nas coisas que eu tinha aprendido não existia então tipo decisão que você tem que tomar de ou você sai da sua zona de conforto ou você não cresce mais nessa área uma coisa que estava acontecendo na época é que o projeto do genoma humano estava sendo completo e logo depois que eu cheguei nos Estados Unidos ela foi anunciada como completa e você sabe mais ou menos a história mas a coisa interessante que é importante de pensar aqui é que o projeto do genoma humano acelerou a possibilidade de olhar o genoma com invaliação genética como uma ferramenta para tentar entender a doença a sorte que eu dei é que eu fui parar no laboratório no qual o meu orientador foi a pessoa que completou a primeira etapa do projeto genoma humano em 1994 que foi a publicação do primeiro mapa físico do genoma divergências ocorreram entre ele e a liderança do projeto que era o Jim Watson que ganhou o Nobel Prize de medicina e fisiologia três décadas antes por causa da descrição da molécula do DNA e a sua função com Crick e aí o projeto genoma humano decidiu ir para a direção de sequenciar efetivamente todo o genoma ao invés de continuar enriquecendo a densidade desses mapas de variação genética o engraçado é que depois esse aumento de densidade foi feito e a sequência em si não trouxe nenhum benefício meu orientador ele estava certo na verdade apesar de ter perdido aquela briga mas o que aconteceu é que a possibilidade de começar a identificar a variação genética em relação à doença aumentou exponencialmente nessa época logo é a época que eu chego em 2000 então se eu estou começando a minha carreira para ter que ir a estudar genética de problemas sistêmicos ou craniofaciais o que seja para usar a tecnologia que existia de mapear a doença e tipicamente essas doenças eram raras eu cheguei atrasado porque no momento que eu comecei a pensar na minha carreira independente em torno do início dos anos 2000 todas as doenças dessas fáceis fáceis de identificar porque tem frequência baixa na população mas são mas agregam em famílias elas tinham sido identificadas essas doenças mendelianas em particular então o que sobrou para eu estudar eram as doenças complexas as mais difíceis de estudar e perimplantite que é o tema de hoje vocês vão ver que eu vou fazer o argumento de que ela cai nesse modelo complexo então a decisão na época foi apesar de ser jovem mas a decisão intuitiva foi de que eu começar a focar nos problemas odontológicos que eram as coisas que eu estava confortável em pensar como dentista mas sabendo que todos eles tem uma natureza complexa e não são fáceis de identificar então esse momento na época em Iowa esse aqui é meu orientador Jeff Murray e e aqui onde eu trabalhava na época que eu fui promovido e eu tinha minha própria mesinha no canto ao invés de estar misturado com o resto na área aberta do laboratório e foi um momento muito rico de estar trabalhando desenvolvendo mas eu sabia intuitivamente já que eu tinha que aprender a sobreviver nesse sistema porque a ideia aqui você fazendo pós-doutorado é se tornar independente e você tem que se tornar independente significa você tem que parecer você tem que ser diferente não parecer você tem que ser diferente o seu orientador o seu orientador tem uma linha de trabalho de trabalhar com a professora da palatina como eu vou sobreviver tendo ele como como o principal cientista do mundo trabalhando que eu tive que reinventar me reinventar e pensar em que área de ficar independente que área eu iria e aí eu escrevo esse artigo ainda estava lá com ele em Iowa e escrevi esse artigo que é o artigo que definiu a minha carreira porque as pessoas leram aí se for publicar na journal dental research essencialmente em duas páginas eu proponho que para estudar problemas mais simples como a genesia dentária que é bem comum a gente deveria olhar fissura lapalatina ou formas sindrômicas que envolviam a genesia dentária quer dizer o ponto de vista conceitual é meio simples essa é a ideia isso que está escrito mas isso chamou a atenção das pessoas e minhas primeiras oportunidades surgiram por causa dessa dessa plataforma que eu criei para mim até que eu fui parar e uma dessas oportunidades foi foi uma proposta de ser professor na Universidade de Pittsburgh e quando eu cheguei lá eu propus esse é uma a cópia do que eu desenhei num quadro desses de sala de aula para o meu laboratório para as pessoas que trabalhavam comigo na época eram poucas pessoas a gente estava bem no início e eu propus essas três linhas aqui aqui está o nosso laboratório a gente vai continuar explorando a fissura lapalatina mas focando nessa parte dentária a gente vai introduzir CARI e foi esse caminho que nos tornou mais bem sucedidos foi a parte da CARI que me permitiu fazer a maior quantidade de estudos e a gente vai introduzir um terceiro componente que tem a ver com o que a gente vai falar hoje perimplantite que é essa a outra doença comum dentológica que é a parte das doenças periodontais com a ideia aqui essa é a versão mais evoluída desse desse primeira primeira versão do nosso laboratório com a ideia aqui de que isso está impactando a saúde geral então a motivação aqui é pensar em saúde geral e como ela influencia a saúde oral dentre uma das coisas que a gente fez foi criar um registro de pacientes da faculdade odonto então eu tenho aprovação do nosso comitê de ética para todo mundo que vem para a nossa faculdade de odontologia eu peço para olhar as fichas e peço para uma amostra biológica eu mantenho isso organizado depois de 15 anos fazendo isso a gente tem quase 7 mil pessoas e aqui agora a gente está no momento que a gente pode começar a fazer estudos mais robustos então essa é a versão outra versão da mesma história nosso laboratório a diferença do nosso laboratório está no meio e essencialmente a gente já teve a chance de influenciar o conhecimento de vários problemas odontológicos e vocês estão vendo aqui a perimplantite como um deles é o que a gente vai falar hoje dois desenvolvimentos desse projeto mais atuais a gente começar a recrutar na clínica de pacientes especiais aqui da Universidade de Pittsburgh e também a gente tem um registro de dor orofacial com 700 pessoas já que também está começando a nos permitir estudar essas coisas então eu meio que na minha cabeça essas áreas todas elas se se acomodam dessa forma então nesse início a primeira oportunidade o primeiro dinheiro de verdade que eu ganhei do NIH foi para estudar a fissura lapalatina mas pensando na alterações dentárias e a alteração dentária mais comum é a genesia dentária e o fator de confusão mais comum para a genesia dentária é CARI então a gente tinha um protocolo até decente de tentar discriminar CARI em relação a presença de genesia dentária estou eu aqui chegando no ano dos sítios onde tinham famílias para a gente estudar carregando um raio-x portátil carregando um ultrassom nas costas na mochila aqui e se eu caio com dentro d'água aqui eu estou destruindo 30 mil dólares em equipamento a única coisa a única dificuldade desse projeto que ele era construído idealizado para tirar vantagem das famílias que meu orientador na época em Iowa tinha selecionado para os estudos da edificadora da palatina e era nas Filipinas então estou eu aqui nas Filipinas tentando implementar o projeto e essencialmente estar trazendo um dentista para olhar a boca dessas mesmas pessoas e famílias para medir as condições dentárias estou eu aqui de novo brincando de dentista treinando e implementando o projeto essa aqui para vocês terem noção essas eram as condições isso era um posto de saúde local e eram a aparência e as condições de trabalho lá ou eu mudava para as Filipinas ou eu então tinha um colega lá que fizesse os exames para mim então o doutor Michel Orbizo foi a pessoa que a gente juntou o grupo para fazer os exames para a gente e a gente juntar os dados foram três anos interessantes mas aquilo que eu falei a ideia de estudar a fissura olhando a variação de desenvolvimento dentário a gente fez mas a gente também tinha um monte de dados de CARI e foi essa variação de CARI que na verdade foi o que nos permitiu crescer mais e mais rápido então esse foi o primeiro estudo que a gente publicou olhando os dados de CARI e foi a primeira vez que alguém fez esse tipo de estudo medindo CARI escaneando o genoma inteiro e isso nos permitiu foi o dinheiro maior que a gente teve naquele momento que permitiu catapultar minha trajetória ali apesar de ser novo a segunda coisa oportunista que aconteceu foi conhecer o professor que era o chefe da ortodontia e o interesse dele por prognatismo em particular e ele era um ortodontista com um interesse em fisiologia muscular ele olhava músculo e aí a gente definiu então a gente sabia pela literatura intuitivamente que prognatismo agrega em famílias esse é o caso mais clássico da família que dominou o continente inteiro europeu e você vê o fenótipo do prognatismo ficando mais dramático até que Charles II da Espanha tinha uma deformidade importante que não conseguia quase que funcionar normalmente não tinha tecnologias de cirurgia ortognática na época para ajudar ele a reparar aquele defeito craniofacial e a ideia era olhar então essa parte de tecido conectivo que é uma das coisas que se você gosta de ortodontia você sabe que tipicamente é preconizado que é a base óssea que define então sua estrutura e seu posicionamento da maxila e da madila em relação à base do crânio e a gente demonstrou que tem também contribuição de tecido conectivo pela primeira vez alguém sugere então variação num gene que não é de base óssea influenciando o desenvolvimento craniofacial e a formidade craniofacial pós-natal e eu gosto dessa história porque a gente descobriu isso e isso já foi replicado várias vezes por diferentes populações humanas e até no peixe zebra então é verdade essa associação mesmo da miosina 1H com o desenvolvimento da mandíbula do prognatismo e uma coisa que a gente descobriu com a nossa colaboração no Rio de Janeiro é que esse desenvolvimento é alterado mais na mandíbula do que na maxila não é a maxila o posicionamento da maxila que tem a ver com esse prognatismo influenciado por miosina 1H tem mais a ver com o crescimento da mandíbula mesmo e esses são dados que eu antecipei para vocês da nossa colaboração com o Rio de Janeiro e finalmente a terceira história terceira serendipity para contar para vocês é que tem uma outra alteração dentária que eu nunca fui de prestar atenção porque eu não sou muito fã dessas alterações de esmalte mas no congresso no ano que eu mudei para os Estados Unidos no congresso europeu de odomopediatria quatro casos foram apresentados com essa hipomineralização localizada em molares e cada um chamou de uma forma molares com aspecto de queijo por exemplo uma das nomenclaturas essa holandesa propôs então que existia uma entidade nova que ela chamou de hipomineralização molar incisiva e a gente então olhou esse problema porque um brasileiro uma das vezes que eu estava no Brasil eu estava em Brasília no último congresso da BOPREV e ele perguntou se as coisas que eu estava fazendo em cária eu não estaria interessado em fazer nessa hipomineralização molar incisiva porque eles em Araraquara e seu Fabiano em Araraquara estavam interessados então a gente começou a olhar e de verdade percebeu que tem as mesmas influências que eu estava vendo em cária com gênios de desenvolvimento de esmalte estavam influenciando essa hipomineralização também e isso também projetou nosso grupo porque uma colega de faculdade que tinha estudado na França e era professora da França na França na Sorbonne mostrou para mim esse caso da clínica dela quando ela mudou de volta ao Brasil em São Paulo que tinha essas hipomineralizações dos molares que estão restaurados aqui mas tinha também esses caninos afetados ela abrangia mais do que o molar e a gente propôs então que isso era uma indicação que a etiologia disso que estavam sugerindo que tinha alguma coisa na água alguma coisa no ambiente não necessariamente era o caso e parecia sim que tem uma coisa de sinalização genética que está influenciando esse desenvolvimento dentário a Elaine então é a pessoa que tinha esse caso de São Paulo e a gente publicou esse artigo de duas páginas de novo mas o artigo que definiu o problema com o problema multifatorial e é o argumento que eu vou sugerir de novo para vocês em relação a periplantite a periplantite vai seguir essa distribuição dependendo da maneira que você mede quando você pensa nas contribuições etiológicas principalmente genéticas então a gente vai voltar nesse ponto e finalmente essas experiências todas e a possibilidade de estar trabalhando nesses problemas inteiros começou a projetar o nosso grupo de tal forma que eu começo a ser um convidado para estar participando de fóruns que eu nunca teria a chance se não tivesse essa projeção isso aqui é um simpósio um workshop melhor dizendo da Academia Europeia de Periodontia que juntou os cariologistas eu fui convidado representando a parte de genética para formular então sugestões de o que estudar no futuro e de novo esse tipo de disposição de interação vem da possibilidade de você comunicar bem o que você está fazendo e consequência disso é que você tem a chance de ser reconhecido isso aqui são três três momentos no qual a gente recebeu a premiação de melhor trabalho por exemplo na revista da Journal of Dental Research e aqui o professor César isso aqui eu botei César eu botei isso só em homenagem a ele isso aqui foi quando eu recebi o Geis Award que foi no mesmo ano que eu recebi também o reconhecimento da Academia Brasileira de Odontologia então o Geis Award é interessante porque o William Geis foi o cara que criou o currículo odontológico para estudar odontologia então foi ele que sugeriu nesse relatório que se deveria organizar o ensino odontológico e modificar então a maneira que as pessoas estavam treinadas então as pessoas que são reconhecidas com esse prêmio tem a ver com essa visão de do que o mundo se espera e o prêmio em si e eu ganhar esse prêmio tem a ver com esse projeto que eu descrevi para vocês o registro que é o único registro do mundo ainda de pacientes odontológicos com amostras biológicas e a possibilidade então de se olhar do ponto de vista longitudinal desfecho de tratamento etc com também os dados moleculares e finalmente outra experiência é a chance de falar para vocês e a chance de falar de comunicar essas coisas também em pessoa esse aqui é o meu recorde só mais para vocês tinham mil pessoas mais de mil pessoas nessa sala em Melbourne quando eu estava falando para eles sobre a cariologia e o outro que me pediu para falar é a deformidade carofacial e maloclusões etc então a chance de comunicar isso é o outro aspecto dessa 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 e aí e aí Ok, eu acho que eu voltei. Eu estava falando, então, que o único aspecto disso é que a gente tem a chance de comunicar essas coisas, e isso aqui na Austrália, que é o meu recorde, e o segundo... Só tem que compartilhar o slide, Alexandre, que acho que o slide está voltando. Deixa eu voltar aqui de novo. Está chovendo hoje aqui, então a minha conexão às vezes oscila. Eu moro fora da cidade, moro na zona rural quase. Eu estava mostrando isso aqui, estava falando que o outro aspecto do meu trabalho, como acadêmico primariamente, menos vendo pacientes hoje em dia, é aqui. Eu tenho a chance de comunicar essas coisas, então estava mostrando, isso aqui é meu recorde, a não ser que hoje tenham mais de mil pessoas conectadas com a gente. Aí eu bato o recorde, mas tinham mais de mil pessoas nessa sala, nesse Centro de Conversões de Melbourne. O segundo lugar é aqui no Brasil, aí no Brasil, isso foi em Curitiba, tinham 800 pessoas, acho, nesse auditório que eu não estava falando para eles. E vocês estão vendo as carinhas, tem muita gente de iniciação científica também. Então, a natureza do que a gente faz, esse é o mapa que tem no meu escritório, esses pinos são todos lugares que eu tive a chance de interagir. Os lugares vermelhos, marcados em vermelhos, são pessoas que vieram trabalhar comigo no meu laboratório. As outras cores são lugares que eu tive a chance de ir, e eles têm significados geralmente diferentes. Depois você me pergunta o que quer dizer as cores. Então, eu falo sobre essas coisas, mas eu faço muito pouco de estudo, as pessoas que fazem. Então, aí eu tenho várias gerações já de alunos que passaram por mim. Então, já é legal botar essas fotos históricas. E nada disso a gente consegue fazer também sem o apoio financeiro das agências de fomento, principalmente aqui na minha escola e na Universidade de Pittsburgh, aqui nos Estados Unidos, na EID. E tem alguns projetos que eu também tenho colaboração e ajuda de agências da Noruega e do Brasil. Então, isso era para ser mais ou menos 15 minutos, talvez tenha sido um pouco mais. E agora, nessa próxima 45 minutos, mais ou menos, eu vou falar de plantite em particular, mais ou menos nesse enredo aqui. A gente vai definir o problema e vai falar de classificação de doenças, porque acho que é importante dar uma pausa aqui e colocar todo mundo na mesma página, da mesma maneira que eu penso, para vocês entenderem e acompanharem a minha linha de raciocínio. Eu vou mencionar uma questão ética, em relação a implantes em geral, e aí eu vou focar em alguns fatores de risco, só para a gente pensar e como aplicar tudo isso, do ponto de vista clínico. Então, a coisa de reabilitar as pessoas que perderam dente vem de problemas importantes, que afetam a dentição, que é a cárie e doença periodontal, e que o desfecho dessas doenças é perder o dente. Então, uma das entidades que a gente tem que lidar é a perda dentária. Em inglês a gente chama de tooth loss. E perda dentária é interessante, porque é um evento moderno. A perda dentária surgiu com o dentista, porque antes as pessoas não perdiam dente assim. Você vê as dentições, elas se mantinham, por mais que sejam... E eram usadas, porque as comidas eram mais duras. E você vê perda ósseas importantes ali, mas os dentes não foram extraídos, porque não tinha dentista. Então, quando a gente fala em perda dentária, e quando a gente fala de tratamentos, a gente tem que lembrar do viés da presença do dentista. O dentista precipita a perda dentária, de certa forma. Então, quando a gente estava olhando esse problema, isso é relativamente recente, isso foi feito em Michigan, e eles olharam três fatores de risco para perda dentária. Ter diabetes, fumar e ter uma variação genética específica numa interleucina, um par de interleucinas do tipo 1. E mediram isso baseado na frequência de perdas dentárias, dependendo se a pessoa vinha ou não para as limpezas, para os tratamentos preventivos a cada seis meses. E a conclusão disso, ou uma das conclusões, é que as pessoas que não tinham esses fatores de risco, de novo, fumavam ou eram diabéticos, ou tinham variação genética, elas não se beneficiavam de ir mais ao dentista. Quem se beneficiava de ir mais ao dentista em relação a ter perda dentária é quem tem mais os fatores de risco. Isso é interessante, porque o que sugere é essa coisa do paradigma da medicina moderna, de você customizar os tratamentos. A mesma coisa para todo mundo, às vezes não é a melhor maneira de investir o dinheiro. Algumas pessoas têm risco aumentado e precisavam de mais, e outras pessoas têm um risco menor e não precisavam de tanto. Então, você negociar sobre tratamento versus o tratamento mais intenso para alguns é o que parece que é ideal. A gente repetiu esse experimento e adicionou doença metabólica, risco de doença metabólica, então riscos cardiovasculares, e olhou esses quatro fatores de risco. E aí achou a mesma coisa. Quanto você acumula fatores de risco, você tem mais perda dentária. Isso aqui é a quantidade de dentes perdidos. E está publicado, se vocês quiserem dar uma olhada. E quando você... A pergunta que é uma das outras coisas que a gente analisa aqui é esse teste genético, porque é caro, ainda é caro. Precisa mesmo fazer esse teste genético? Não basta tirar a pressão do paciente ou perguntar se fumou. E aí a gente fez esse experimento aqui. Quando você compara a presença ou não da variação do teste genético, as pessoas, sem nenhum fator de risco, são 14,5%. Eu fiz essa conta. Quando você elimina a variação genética desse caso aqui como fator de risco, esse número pula para quase 50%. Então você estaria com esses 35% de pessoas que você estaria classificando com um risco um pouco maior, chamando de sem risco. E aí você poderia estar perdendo a chance de impactar a trajetória das doenças delas. Então, nesse caso específico, eu acho que vale a pena considerar, sim, e idealizar estratégias que incluam a variação genômica. E é interessante que isso que a gente está falando aqui, o dentista podia fazer. Não precisa nem do paciente, por um lado. Não precisa nem perguntar se a pessoa fumou ou não, porque talvez a pessoa te diga que não fumou. Você pode medir na saliva se a pessoa fumou. Você pode medir se a pessoa está com o açúcar controlado. Você pode medir ou aferir a pressão arterial. E você pode coletar saliva e fazer o teste genético. O dentista pode, do ponto de vista profissional, na verdade, manejar isso tudo sozinho e definir risco, sem estar perguntando para o paciente, sem estar caindo na armadilha de estar dependendo de formação do paciente. Então, pensar em medicina e odontologia dessa forma é o que vai ser a realidade de vocês transformando atualmente, transformando nos próximos anos. E vai chegar no tempo profissional de vocês, não meu, que eu já estou no fim da carreira, mas vai chegar no tempo de vocês, que vocês vão ter que lidar com manejar o paciente dessa forma, inclusive pensar em formação genômica. Implante, em particular, é uma coisa que já se tenta há vários anos, há várias décadas, melhor dizendo. E uma mensagem que eu quero, e garanto que o professor Edson também já mencionou, é que implante, aqui é outro caso, é um caso obscuro no sentido que você olha as supererupções dos dentes remanescentes ali e um tratamento extenso, mas a questão aqui é a seguinte, a mensagem aqui é a seguinte, implante, na verdade, é um tratamento que funciona muito bem, e que é boa ideia você saber fazer implante do ponto de vista profissional, do ponto de vista de capitalizar no mercado. Mas existe, por alguma razão que eu vou articular o porquê, um subset de casos que não funciona tão bem. e você vê esse tipo de desfecho, você vê perdas ósseas importantes, localizadas, não necessariamente em todos deles, mas é mais comum, vocês vão ver os dados mais adiante que eu vou mostrar, quando você vê casos assim com múltiplos implantes. Perdas ósseas assim, dramáticas, a gente sabe que não é o implante em si, ou o material, não é necessariamente o operador, é o paciente, é a maneira que o paciente reage. Então, aqui é outro caso, então a discussão a partir desses próximos 30 minutos, é o argumento, esse é um caso mais dramático, o argumento de como pensar nesses casos, e a maneira que, acho que é importante entender, dependendo do volume da tua casuística, o quão frequente você deveria esperar isso, e como documentar isso de forma adequada para se entender que esses riscos existem, mas não necessariamente são hiatrogênicos. O problema é tão relevante, isso aqui é um grupo do Japão, as pessoas estão considerando desenvolver vacinas contra pele implantíteis, isso aqui é um protótipo de vacina testado em Camundongo, e que vocês veem aqui que um dos modelos, um caso como esse aqui, funcionou bem. Você olha a resposta de GG e de GA, você vê que os protótipos aqui, as combinações de A e B parecem que são melhores do que as outras C e D. Então, existe até esse interesse de se desenvolver prevenção para esses casos. Antes de voltar nisso, eu queria abrir um parêntese e lembrar vocês como funciona isso. Isso aqui é onde tudo começa, mais ou menos. Parece uma história de uma novela mexicana. Essa senhora tirou essa foto. Esse senhor, que conhecia ela, pegou a foto, sem ela saber, e mostrou para esses dois, Watson e Crick. Esses dois, que não eram bobos, eram dois caras inteligentes, quando viram a foto e juntaram as coisas que eles estavam fazendo, definiram e propuseram essa estrutura para a sequência de DNA. porque essa estrutura permitiria, então, as funções que o DNA tem de copiar ele mesmo. Então, essa função é desempenhada através de uma molécula intermediária, que é o RNA, e o RNA agora todo mundo conhece, porque é a base de um dos modelos de vacina que a gente tem disponível por contra a Covid. Essa molécula intermediária, então, permite que proteína seja feita, porque é o que leva esse código de formação de proteína. Esses três ganharam o Prêmio Nobel de Medicina no ano de 1963 com essa publicação de 1953. A Rosalie Franklin não ganhou o Prêmio Nobel porque ela morreu em 1958 de câncer. Vocês sabem que o Prêmio Nobel não é dado para quem já morreu, mas foram três artigos publicados no mesmo número da Science, o famoso é do Asseline Creek, tem o da Rosalie Franklin com essa foto e tem o do Maurice Wilkins com os outros experimentos que suportavam a história toda. Mas os quatro, então, foram pivôs desse descobrimento. E quando você pensa nessa dinâmica, e a gente está falando de perimplantite, você vê perimplantite aqui no indivíduo. A origem de perimplantite é influenciada por essa dinâmica dos genes que fazem proteína, que codificam proteína. eles interagem entre si, as proteínas interagem entre si, as proteínas interagem com os genes, e do ponto de vista celular, você tem todas essas funções de mobilidade, de adesão, as células se perpetuarem, sinalizarem umas para as outras e determinarem função. Do ponto de vista do organismo, você então vê a estrutura anatômica, você vê a função fisiológica e você tem comportamentos. E você sabe que isso também tem um ambiente influenciando. Essa complexidade é o que define perimplantite, é o que define tudo mais. Então, a primeira coisa, a primeira mensagem, ou mais uma mensagem para vocês imaginarem, é pensar complexo, e não simplisticamente. Porque se você pensar simplisticamente, fica difícil entender o que está acontecendo. Isso, de novo, é a mesma anatomia, são mais ou menos 22.500 genes no ser humano, são 18.000 no camundongo. E a gente parece o que a gente parece versus o camundongo. Essa diferença de só 4.000 genes, ela se justifica porque a maneira de pensar é que nossos genes fazem mais coisas que os genes camundongo, apesar de não serem tão mais. Então, tem essa variação também da possibilidade da função dentro de cada gene, do que tipo de proteína fazer. E isso é feito, de novo, através dessa molécula intermediária que estaria aqui, uma vez que o DNA se copia e faz proteína. Esses genes estão dentro da sequência que estão compactadas nessas estruturas, chamam de cromossomos. Então, quando a gente pensa em doença, as doenças podem ter origem por causa de um erro aqui. Às vezes basta uma letra dessa. Elas podem ter origem porque essas estruturas estão alteradas. Elas têm origem, a gente sabe hoje em dia, por mecanismos que controlam isso, mas que não estão nesse genoma. Elas têm origem por influências ambientais que impactam isso. Então, para organizar esses conceitos, a gente vai começar a falar de origem de doença. Então, se você pegasse as 10 mil mais ou menos doenças humanas e alinhassem todas elas no eixo X, e no eixo Y, a quantidade de influência ou do ambiente ou de genética, você tem três grupos principais de doenças nesse quadro. Tem grupos aqui com influência genética bem importante, muito pouco do ambiente, se quiser dar um exemplo disso, são essas mutações, por exemplo, de gene único, que seguem o padrão medeliano, fibrose cística, etc. Um problema cromossômico como síndrome de Down, um problema que tem a ver com um componente genético importante. Tem doenças aqui desse lado, muito influenciadas pelo ambiente, alguma coisa de genética. Por exemplo, a virose que a gente está lidando, Covid-19, que cai bem aqui. Outras viroses, doenças afecciosas em geral, elas caem bem aqui. E a maioria absoluta de doenças, elas estão aqui no meio, e elas têm um componente importante de ambiente e um componente importante de gene. Essas são as doenças complexas. perimplantite estaria aqui no meio, mais ou menos. Câncer e câncer oral, maloclusão, que eu mencionei ainda há pouco, muitos problemas de desenvolvimento dentário, apesar de alguns com melogênese imperfeita serem problemas de uma mutação de gene único. Cárie, doença periodontal e por aí vai. Basicamente, todos os problemas que o dentista lida no dia a dia são doenças complexas. Além disso, doença cardiovascular, diabetes, artrite, câncer em geral, como eu falei, e por aí vai. Então, a gente classifica a doença desses três grupos principais. Os problemas podem ser cromossômicos, os problemas podem ser de um gene só e seguem as leis de Mendel. Isso vocês lembram da escola, que é assim que a gente aprende genética. E por isso que é meio difícil as pessoas pensarem em genética, porque elas olham para o que aprenderam e isso não explica a maioria das coisas, porque o que explica é esse modelo multifatorial ou poligênico, que é mais complexo. E os genes são mais de um, a influência de cada gene individualmente é menor e aí você tem o ambiente também que pode influenciar. Essa é a melhor maneira de pensar em classificar a doença. E a maioria absoluta das doenças caem nesse modelo complexo. E, finalmente, tem um monte de exceção para essas três, que eu não vou tocar hoje, mas tem vários modos não tradicionais, só para complicar mais. Então, rapidamente, cada uma doença cromossômica explica, por exemplo, a quantidade importante de problema cognitivo. Porque existem grandes porções de material genético alterado, ou porque o cromossomo inteiro está faltando, ou o cromossomo inteiro está extra, ou pedaços desse cromossomo estão deletados, por exemplo, é muito provável que influencie a função cognitiva, a função neurológica. E é muito comum, então, você ver problemas cognitivos associados a problemas cromossômicos. Então, quando você olha as estatísticas, por exemplo, a frequência desses casos em instituições que acomodam pessoas com problema cognitivo, você vê uma frequência comum em cada cinco, por exemplo, de pessoas lá. Explica também a quantidade importante dos abortos espontâneos. Porque se você tem problemas cromossômicos importantes, você tem um terceiro cromossomo número um, um cromossomo grande com muitos genes, isso não é compatível com a vida. Os três cromossomos são compatíveis com a vida, quando estão alterados, são os menorezinhos. O cromossomo 21, que é a trissomia que causa semelhidão, é o menor cromossomo que tem, menor quantidade de genes. Aí você entende porque você vê casos de trissomia do 21, mas você não vê casos de trissomia do cromossomo 1, cromossomo 2. E porque a correlação também entre a quantidade de material genético dos cromossomos e a quantidade de genes é razoavelmente decente, com algumas exceções. Por exemplo, o cromossomo 19, que é um cromossomo bem pequenininho, tem uma quantidade muito grande de genes. Então, é o terceiro mais denso em relação à quantidade de genes. Então, o cromossomo 19 não é um bom cromossomo para você ter alterado. Mas, tipicamente, os três cromossomos que você percebe compatíveis com a vida, considera alteração, 13, 18, 21, o cromossomo de Down, o cromossomo de Edwards e o cromossomo de Patal. O cromossomo X também é resiliente por causa do mecanismo de compensação de material genético entre homens e mulheres. O cromossomo Y seria o outro. Então, você vê, tipicamente, defeitos nesses cromossomos. O mais comum é o cromossomo de Down. Então, eu menciono aqui o cromossomo de Down um pouco mais detidamente, porque eu vou usar como argumento para pensar em mecanismo de perimplantite em alguns slides. E uma última mensagem aqui em relação ao problema cognitivo sem diagnóstico. Quando você tem casos sem diagnóstico do problema cognitivo, é boa ideia você olhar por defeitos cromossômicos. Então, aqui tem vários deles, que são microdeleções, cromossomo 1, 2, 4, 6, 8, 9, 14, 22. Todos eles têm problema cognitivo. E se você tem um caso sem diagnóstico, você conhece alguém na família com problema cognitivo e não tem diagnóstico, uma das coisas que eu sugeriria, se há interesse, é você pensar em escanear os cromossomos para ver se tem algum problema de microdeleção ou alguma coisa estrutural desse gênero. Aqui está um exemplo de uma família daqui de Pisco, de uma colega. Esse rapaz tinha uma questão de comportamento importante. Você olha as caras e você vê esse mesmo estilo facial. Ela tem problema cognitivo. E a mensagem aqui, a razão que eu coloco esse slide, para nós dentistas, é a ideia de que a face é o espelho do cérebro e vice-versa. Se você olha o cérebro, você consegue imaginar a face. Se você olha uma face dessa, você consegue imaginar o cérebro. Então, o desenvolvimento das duas estruturas é paralelo. Então, é interessante pensar dessa forma. De novo, sendo melidão, eu queria que vocês guardassem essa imagem, porque a gente vai voltar nisso. Mas tem típicas manifestações faciais que são relevantes, principalmente essa dobra do canto do olho, a implantação das orelhas, etc. A língua, a hipotonia muscular e a maneira que a pessoa reage em relação à boa causa da cognição. E, em especial, na boca, porque a região crítica de síndrome de Down tem 38 genes, eles têm alteração imunológica. Então, eles têm mais leucemia, por exemplo, e têm perdas ósseas dramáticas periodontais que não têm a ver com acúmulo de placa, por exemplo. Quem é periodontista e trata esses casos já deve ter visto casos de perdas ósseas importantes nesses pacientes. Era classicamente chamada de mongolismo, porque se você vai para Mongólia, você vê se mesmo essas dobras do olho e uma carinha similar. Então, essas pessoas não têm semelidão. Essas pessoas são só antropologicamente, antropometricamente, têm esse desenho facial, mas não têm problema de alteração no material genético, como são 21. O segundo grupo de doenças é o que a gente lembra da escola, como eu falei, as doenças mendelianas. Eles seguem padrões de dessegregação na família, que são fáceis de identificar quando você tem esses desenhos. Autossômico dominante repete em toda geração. A chance de passar, então, uma variação é 50%. São dois conceitos. Autossômico, quer dizer, está nos cromossomos autossômicos, que não os sexuais. E dominante versus recessivo é se você precisa de uma cópia só para manifestar alteração versus duas cópias, como é o caso dessa família que tem esse jeito de autossômico recessivo, porque ela repete na mesma irmandade e não segrega verticalmente, segrega horizontalmente. E os problemas ligados ao X, eles têm preferência por sexo diferente dos autossômicos. Então, você vê recessivos com homens afetados, porque o homem só tem um X. Então, se tem alguma alteração no cromossomo X, não tem para onde ir. As mulheres têm a compensação de material genético por ter o outro X. Mas quando você tem problemas dominantes no cromossomo X, você vê mais casos de mulheres e muitas vezes você vê menos casos de homens porque os casos são letais em homens. Então, existe essa predileção por sexo também. Existem exceções que complicam a nossa vida. Uma delas é... Por exemplo, eu uso esse caso de câncer aqui só para sugerir a percentagem grande de casos que é a primeira vez que aparece na família, chama de esporágico. Então, não tem ninguém segregando o câncer. Esse é o câncer de mama, no caso. Mas tem um primeiro caso na família. Então, a partir daquele momento, você consegue imaginar que o risco seja 50%, porque será o tosônico dominante. Mas, até então, você não tinha como prever esse tipo de coisa. E outros casos que são interessantes também é que você olha um pedigree, uma família dessa, e você vê um primeiro caso surgindo. Isso a gente chama de mutação nova. Isso, então, sugere que a partir daquele ponto os riscos vão ser de 50%. Então, essas variações, quando a gente está pensando em aconselhamento genético, são importantes de pensar e comunicar isso para as pessoas. Mas esses traços determinados por um gen só são interessantes porque você vê variação na população, dependendo da frequência. Quem conhece pessoas negras louras sem pintar o cabelo? Você tem que ir para a ilha de Salomão, que mais ou menos 5% da população, você vê a falta de pigmento no cabelo com a pele mais escura. Isso tem a ver com a mutação num gen só. A frequência disso é de 5% a 10%. Então, é razoavelmente alto. Você já viu, na China, se você ver alguém de olho, é claro que é recessivo. É mais de um gene, é mais complicado do que só recessivo, mas é uma das expressões que é menos comum na China. E a razão disso acontecer, você precisa ter a combinação recessiva para que isso ocorra. Eu sei dessas coisas, desse caso aqui de particular, porque eu estava num jornal e a menininha ia para a escola e ficavam bullying ela, etc. Porque ela tinha o olho azul, o que é pitoresco, porque dependendo de onde você está no mundo, o olho azul é o que acham mais atraente, etc. Mas essas são coisas determinadas por genes principais. E o contraponto aqui é doenças, que é a maioria absoluta, que têm um efeito multifatorial. E a distribuição na população, então, é contínua, dependendo de como você mede. A altura é um bom exemplo, porque você, medindo a altura em centímetros e distribuindo as pessoas por altura, você vê a distribuição que parece uma curva dessa de sino. em que 70% ou 80% das pessoas vão estar a mais ou menos um desvio padrão da média dessa população. Então, a distribuição de uma herança multifatorial tem essa forma de sino em contrapartida com questões monogênicas que elas vão distribuir num estado ou no outro, se você está afetado ou não. Uma outra maneira de verbalizar isso aqui, questões complexas ou multifatoriais, talvez você tenha influência de muitos genes ou mais de um gene, com efeitos menores, e o ambiente pode influenciar. Em contrapartida, heranças mendelianas ou monogênicas tem um efeito de gene principal. E você pode ter alguns outros genes modificadores e o ambiente em si, mas você tem claramente um gene prepoderante, por isso você vê aquele padrão nas famílias. Então, a complexidade desses traços multifatoriais tem a ver com essas possíveis interações, de novo, entre genes, proteínas, o ambiente, etc., ao invés disso ser menos... Ao invés não. E aí o padrão disso é menos óbvio nas famílias. Você olha para uma família dessa, não segue nenhum daqueles padrões que eu mencionei antes. Esse é um padrão típico de herança multifatorial. A altura é um bom exemplo, e agora vou me deter aqui porque esse é o modelo mais importante. Então, a maioria das pessoas tem a altura em torno da média da população, e as exceções, se você não cresce muito ou se você não para de crescer, porque você tem a mutação num gene só. Ele vai citar cinco, seis mil os padrões dessa curva. Doenças mendelianas são exceções, não são o mais comum. O mais comum é você cair num padrão multifatorial desse. E aí o segredo aqui é medir a quantidade de influências que cada um vai ter. A gente fez um experimento, na China decidiram que queriam formar um super time de basquete, porque eles tinham um bom jogador, que era o capitão do time masculino da seleção nacional, e uma ótima jogadora, que era capitão do time feminino. A ideia foi, se a gente juntar esses dois, talvez a gente consiga ter super jogadores. Talvez seja mais complicado fazer isso em outros lugares, mas na China eles conseguiram. Então eles juntaram os dois, e aí o resultado é a Yao Ming, que acabou jogando aqui nos EUA, na NBA. A altura é influenciada por mais de um gene, mas quando você junta um pool de genes que já está mais para alto, com outro pool de genes que está mais para alto, e você, por sorte, enriquece as variações com praticamente todos os genes mais para alto, você acha o Yao Ming. Se você fizer esse experimento várias vezes, você vai ter variação. E vai ter alguns que não crescem tanto assim, talvez alguns cresçam tão ou mais que o Yao Ming. é que outras situações vão cair nessa maneira de pensar. Se a gente olha a inteligência, e se mede a inteligência por QI, e você vê a distribuição na população de QI, de pessoas inteligentes, você tem uma distribuição bem típica de que as curvas das mulheres são mais altas, elas têm um QI maior do que os homens, o cérebro da mulher é muito mais eficiente do que o do homem, em quantidade de conexões, apesar de ter menos massa de tessidual, as mulheres fazem mais conexão. Então, elas são mais inteligentes nesse sentido do que os homens em geral. Mas os homens estão mais nos extremos. Se você olha os números aqui, os números batem com o desenho do guardanapo. Os homens têm mais pessoas que têm baixo QI e têm mais pessoas que são supergênios, como um Einstein da vida. A maioria é homem. Então, o que também sugere que a maneira de desenvolvimento intelectual da mulher é mais centrada, é mais bem definida e balanceada do que o dos homens, que têm muito mais variação. Então, você olha para outras formas de expressão, por exemplo, comportamento, também a gente pode articular como modelos multifatoriais. Então, nesse momento político que a gente está, que é difícil não falar de política, se você compara as pessoas mais ou menos conservadoras ou as pessoas mais ou menos liberais, elas tendem a também ter a melhor inteligência quando fazem esses testes e tendem a ter menos medo. Os conservadores tendem a ter mais medo, por isso são conservadores, não querem mudar, eles são mais confortáveis da maneira que estão e não têm a melhor, a mesma performance intelectual. Não quer dizer que sejam burros, quer dizer só que quando você olha a variação na população, a maior quantidade de conservadores vai ter uma performance um pouco menor do que quando você compara com mais liberais. Esse padrão de comportamento, de dinâmica intelectual, tem a ver com mais de um gene e é influenciado pelo ambiente. Outra, orientação sexual, que é outra coisa que eu estou falando muito. Ninguém escolhe ser nada. Eu não escolhi ser da altura que eu sou. Eu sou mais alto que vocês, na média. Eu estou sentado aqui e vocês não veem. A orientação sexual é a mesma coisa. Existe variação entre homens e mulheres. E se você medisse orientação sexual nesse gradiente, que na verdade é, você teria uma distribuição que parece uma curva de sino também, que cai bem com a altura. O problema que a gente tem nessa discussão, e eu não vou me prolongar, é que a gente quer definir isso com uma variação dicotômica, que é masculino e feminino, e orientação sexual tem um gradiente maior que isso. É por isso que não bate. É uma anedota boa de contar. Gêmeos idênticos com o mesmo genoma, mesmo DNA, mas um deles tem uma orientação pelo sexo feminino, apesar de ter nascido masculino biologicamente. Então, isso tem a ver com a formação neurológica, isso tem a ver com o período embrionário, tem a ver com o desenvolvimento neurológico em geral, principalmente no início. Não tem nada a ver com a maneira que ninguém escolhe nada. Não tem nenhuma evidência de que isso suporte. Mas é uma boa maneira de estudar genética olhando gêmeos. Quando você compara gêmeos não idênticos, como essas duas, ou um menino e uma menina, que não são idênticos, com gêmeos idênticos, você pode perguntar a quantidade de influência genética versus do ambiente. Dentre esses dois, é um desenho poderoso de fazer. A outra forma de estudar é nas populações. E aí você tem duas estratégias típicas. Uma é você olhar nas famílias, a quantidade que agrega versus a comparação entre pessoas afetadas e não afetadas, por exemplo. Tem a receber os implantes, mas um não tem periplantite, outro tem periplantite. O problema dessas técnicas é que elas não são sensíveis o suficiente para detectar genes de influência relativamente menor com uma frequência moderada. Esses estudos de associação que a gente chama, comparando uma população com a outra, caso um controle, requerem variação genética, mas eles não detectam efeitos grandes. O defeito, melhor dizendo, tem que ser razoavelmente grande. Estudos com genes de efeito principal em famílias, são raros na população essas variações, então é difícil detectar também variação que seja significante nesses casos mais complexos. Então, a gente não tem uma boa estratégia ou uma boa tecnologia para usar. Então, de volta à periplantite, quando você olha os números, e aqui está pequeno de propósito, foca só nesse número aqui, isso aqui são dados de mais complexos, casos mais complexos com vários implantes, se as pessoas não têm dente, a cada 100 pessoas que recebem esses tratamentos, três ocorrem periplantite. Essa é a frequência, 3%. E daí para baixo. Se você pegar os casos mais simples, e o professor Edson, por exemplo, provavelmente tem esse número dessas casuísticas, dos trabalhos que vocês fazem, dos tratamentos que vocês fazem, esse número provavelmente é menor do que 3%. Mas, para a gente pensar aqui, 3% está razoável, para a gente imaginar. Três pessoas em cada 100. Então, a minha primeira sugestão é que isso é um tratamento bastante decente do dentista aprender a fazer. Funciona, em outras palavras. Hoje em dia, tanto o especialista como o dentista generalista deviam saber fazer implante, porque é um tratamento que funciona bem. Quando você olha as frequências e os riscos, dependendo da variação anatômica dos tratamentos que vocês fazem, os riscos são baixos. Pouca variação. A mensagem aqui, então, é que seja uma coisa que vocês considerem aprender seriamente para fazer. Mas a contrapartida disso, eu queria só mencionar rapidamente, se alguém quiser comentar depois, se a gente comenta, é que remover o dente com a ideia de fazer implante não devia ser encorajado a priori, porque a remoção do dente é um tratamento radical demais para colocar implante. Apesar do implante a gente saber que funciona bem. Esse é um caso, é uma anedota de novo, mas é um caso daqui de Pittsburgh, que a pessoa tinha essas atrições severas na maxila e, ao invés de restaurar todos os dentes, optou por tirar todos os dentes, que é mais barato, e colocar uma dentadura e teve muitos problemas. Essa é a história que a gente conta nesse artigo. Então, apesar do implante ser um tratamento que eu sugiro que vocês aprendam, porque funciona muito bem, eu desencorajo a ideia de usar o implante como o tratamento a ser proposto quando você tem como restaurar a estrutura dentária e dar mais alguns anos para aquela estrutura. Então, esse é o balanço que eu gostaria que vocês fizessem na cabeça de vocês. E aí, finalmente, eu quero finalizar falando de alguns riscos em geral. E o argumento aqui é, já que a gente sabe que perimplantite é um modelo multifatorial, que são vários genes influenciando, mais de um, com efeitos pequenos e o ambiente, mecanisticamente, como a gente pensa, então, para descobrir o que fazer? Então, quando você olha riscos em geral, quanto mais velho o risco aumenta duas vezes, duas vezes e pouquinho. O sexo não tem diferença entre homens e mulheres. Se você fuma, seu risco aumenta um pouquinho, uma vez e meia. Diabetes parece que aumenta quase três vezes. Se você recebeu radiação também, que você alterou aquela estrutura por baixo dos genes. Mulheres mais velhas com reposição hormonal parece que aumenta o risco. E riscos cardiovasculares, não. Eu vou mencionar, então, diabetes, como um dos modelos mecanísticos. Eu vou mencionar doença periodontal. Eu vou mencionar de síndrome de Down, como eu antecipei, só para a gente pensar em mecanismo. A gente sabe que a frequência é baixa de problemas. Os problemas não têm a ver necessariamente com o implante, com o material em si, ou com o operador. é biológico, é do indivíduo. E a gente sabe que esses riscos aumentam dependendo desse background que a gente está vendo aqui. Diabetes, por exemplo, fumar e por aí vai. Esse é o panorama para a gente imaginar. Então, diabetes. Diabetes é uma doença que tem esse fundo inflamatório também, como é a doença periodontal ou perimplantite. E o experimento que foi feito aqui foi olhar expressão gênica em tecidos de pessoas com diabetes e tecidos de áreas de perimplantite para ver se tinha alguma coincidência. E a coincidência aqui está em rosa. Então, esses são os genes expressos num tecido que tem perimplantite e as marcações em rosa também são genes expressos em diabetes. Esses são genes expressos em diabetes que estão em amarelos e em rosa os genes que também estão expressos em perimplantite. Você vê que tem várias coincidências. Esse tipo de artifício permite você imaginar, então, que mecanismo estaria em comum entre essas duas doenças. E aí você olha a patogenia da diabetes, dessa patogenia da perimplantite que você está querendo aprender, e você pode começar a traçar as similaridades para ver se você consegue intervir de uma forma ou prevenir de uma forma tal, que os casos de perimplantite, que você sabe que é mais ou menos 3% nesses casos de múltiplos implantes, que você impacte de alguma forma. Algumas linhas de sinalização só para curiosidade de vocês. Essas aqui, as que unem diabetes com perimplantite são esses dois genes. Então, essa é a maneira de olhar o problema para você tentar, de novo, pensar mecanisticamente. Isso aqui é uma outra via de sinalização. Você está vendo aqui a interseção dos dois e aonde você deveria, então, talvez, imaginar alvos de terapia e por aí vai. E a terceira tem esses genes só isolados aqui que você poderia perseguir. Então, isso é uma maneira de estudar, uma maneira de pensar no problema. Você tem dois problemas de fundo inflamatório e você, então, olha se existe alguma, do ponto de vista molecular, alguma coincidência. Eu mencionei síndrome de Down, prometi para vocês que ia mencionar síndrome de Down. Síndrome de Down tem esse problema. Pela superdosagem desses genes, tem essa mudança do perfil imunológico das pessoas. Uma das consequências é que aumenta a chance de leucemia, por exemplo, aumenta a chance de falta de tolerância dos tecidos por causa da reação imune e ela muda ao longo da vida. Então, um experimento que foi feito no Japão foi comparar os pacientes que tinham semelidão e receberam implante dentário para ver onde estariam as diferenças, sabendo que em alguns deles, em alguns casos, tiveram para implantite e em outros casos não. Foram 11 pacientes, foram comparados. O experimento é parecido com aquele anterior de olhar a variação de expressão gênica. E os genes principalmente alterados são essas metalotioninas, que eu tive que até dar uma olhada para ver, porque não é um grupo de genes que estou acostumado a olhar, mas elas têm a ver com a amestasia de metais pesados, de cobre e zinco em particular. Então, protege contra o estresse oxidativo e também contra a exposição a metais em geral, que é a primeira reação do organismo para eliminar isso. Então, de novo, o que isso sugere? O que isso sugere é um mecanismo para você pensar em como endereçar as questões de periplantite. Você olha, de repente, essa família de genes e imagina, então, estratégias para tentar entender melhor o problema e o porquê da falta de óssea integração. E o terceiro modelo que eu gosto de pensar é a doença periodontal. Você teve uma perda óssea anteriormente com a sua estrutura dentária, então, é razoável de sugerir quando você tente uma óssea integração com material metálico qualquer, você talvez tenha essa mesma reação. E, de novo, existe aqui um risco aumentado em torno de duas vezes, se você tem história passada de doença periodontal. A gente fez um trabalho com doença periodontal anteriormente e um dos genes que a gente achou explicava problemas agudos e esse BRIMP3. Então, a gente testou esse em casos de periplantite e o resultado, quando olha a expressão de BRIMP3, é que a expressão varia mais em casos de periodontite do que em periplantite. Então, existe aqui uma diferença. Apesar de o risco estar aumentado, aparentemente, de uma doença e ter a outra também, mas os mecanismos talvez sejam distintos, pelo menos em parte. Talvez o BRIMP3 tenha uma influência maior em periodontite, mas não. Em periplantite, esse é mais ou menos o resultado desse trabalho. Quando a gente olhou outras maneiras de comparar pela presença de microbiota, estou aqui, estou mudando um pouco a estratégia, estou olhando a colonização bacteriana, ou olharam, não fui eu, foram esses japoneses de novo. Existe, de novo, uma quantidade parece que parecida de micro-organismos e de tipo de espécie, quando você olha periplantite versus periodontite. e aí você vê as interações, melhor dizendo, desses biofilmes, eles são distintos, quer dizer, tem diferença de novo entre as duas doenças. Mas quando você olha o perfil das espécies, se você olhar as linhas aqui, as linhas são bem parecidas, existe uma coincidência. Então, por exemplo, esse pico mais alto aqui, por feromonas gengivales na periplantite e por feromonas gengivales na periodontite. Então, você vê coisas em comum nas duas doenças. Então, provavelmente, parte da razão dos riscos estarem aumentados, uma vez que teve periodontite e periplantite é a colonização bacteriana, que é similar nos dois casos, mas a dinâmica dessa colonização é distinta o suficiente para você ter essas doenças não necessariamente vindo juntas. Daí a razão de que não é todo caso que teve periodontite, você vai ter uma periplantite e eu não contradicaria fazer implante a alguém que tem história de periodontite só por causa disso, porque não é uma razão de um para um garantida que você vai ter periplantite. Então, para resumir, eu sugiro fortemente que o dentista, hoje, aprenda a fazer implante. Somos tratamentos com alto sucesso. Então, o professor Edson, quando escolheu fazer isso, escolheu muito bem, ele é um pouquinho mais novo que eu e teve a sorte de ter a chance de aprender isso. Então, eu acho que a escolha dele foi acertada. implante, eu queria que vocês levassem daqui de hoje, que é um problema complexo, é influenciado por mais de um gene, é influenciado pelo ambiente e não é uma coisa tão simples assim, tão óbvia de detectar a razão. E, finalmente, a última mensagem que eu acho que vocês perceberam entre as linhas, entre linhas ali o que eu falei, principalmente quando eu estava falando de diabetes, é que essa ideia, apesar de a gente gostar como dentista da ideia de que a saúde oral é muito importante porque pode causar problemas de saúde geral, no final das contas não é bem assim. Eu não mostrei os dados hoje, o professor Edson me chama de novo, que eu mostro alguns desses dados do nosso trabalho de saúde oral versus saúde geral. Parece que a saúde geral piorada é que piora a saúde oral. geral, mas isso não significa que o dentista não seja importante, pelo contrário, porque a gente não está falando de mortalidade, a gente está falando de qualidade de vida, e é importante ter o dentista para impactar a qualidade de vida porque a qualidade de vida piora quando a saúde oral está piorando, nesse background de outras doenças. Daí a importância do dentista, muito mais do que uma doença está causando a outra, etc. Essa é a minha última mensagem. A gente vai começar a repensar um pouquinho essa mensagem, pelo menos entre nós, de que a saúde oral é importante porque a gente estaria impactando todas as doenças sistêmicas. Não parece que é bem assim. De novo, esse é o pessoal que faz tudo isso. Eu só falo sobre essas coisas e parece inteligente, mas, na verdade, eu tenho a sorte de ter essas pessoas todas com a chance de nos apoiar e estar envolvidos nos nossos trabalhos. De novo, professor Edson, muito obrigado pela chance de estar aqui com vocês essa noite. Para mim foi uma honra, porque toda chance que eu tenho de falar com o Brasil em particular, eu aceito, eu nasci no Brasil e continuo me sentindo brasileiro, apesar de morar longe há duas décadas. Então, de novo, obrigado pela chance. É um prazer conhecê-lo dessa forma. Acho que a gente se viu rapidamente nas duas vezes. Espero ter a chance de sentar de novo direito e a gente conversar mais longamente. Alexandre, excelente a tua abordagem. Eu te agradeço pela excelente colocação e da maneira que você colocou, quando a gente tem uma perspectiva de olhar e perceber as determinadas formas de doença. Tem aqui algumas pessoas falando de você. Uma amiga minha de turma, que é muito amiga da professora do Garamodeste, a doutora Cristiana Arueira, colocou aqui no bate-papo. Eu acho que quando você estava fazendo o mestrado lá no fundo, você estava de volta no fundão no mestrado, ela estava na pediatria. Ela estava por lá. Lembro dela, muito bem. E a pediatria do fundão para mim também é muito, além de ser uma referência na universidade, mas eu tinha um grande amigo que me indicou para a Academia Brasileira, que foi o Dr. Alberto Viana, que era um grande amigo. Eu tenho mil agradecimentos a ele por tudo que ele fez por mim também. Algumas perguntas aqui. A primeira pergunta é em relação ao projeto Genoma. O que podemos concluir atualmente? Você pode falar um pouquinho disso no momento? Ah, sim. A esperança e a motivação do projeto Genoma Humano foi, uma vez tendo a sequência determinada, isso levaria à cura de todas as doenças humanas. Vinte anos depois a gente sabe que não aconteceu. Mas o que permitiu foi entender que existe bastante variação genética, tanto no genoma e que tem muito mecanismo que controla a trajetória de doença que não está no genoma, que a gente chama de epigenética. que é o campo que lida com mecanismos de controle de expressão gênica que não estão, como eu falei, na sequência do DNA. Então, o benefício do projeto Genoma Humano foi o entendimento dessa variabilidade toda, de se identificar alvos, principalmente para a indústria farmacêutica. Então, o campo da oncologia, em particular, cresceu rapidamente, muitos tratamentos surgiram por causa disso. Mas eu entendo a pergunta, porque a esperança que existia não vingou. Então, eu entendo a crítica. Eu não levo a crítica pessoalmente, mas o benefício não foi tanto o quanto esperado. Eu entendo exatamente o que a pessoa está sugerindo. Mas você acha que esse benefício ainda pode vir? Isso é uma boa pergunta, porque parece muito mais complicado do que a gente gostaria. Esse benefício, sim, vai vir em alguns aspectos. A gente ainda vai conseguir identificar o mecanismo. Então, essa linha de raciocínio que eu mostrei no final vai permitir que surjam algumas novas estratégias de terapia, etc. Mas também a gente aprendeu que vai ter situações que a gente nunca vai conseguir determinar, porque a frequência é muito baixa para começar. essas situações órfãs é muito difícil de estudar, porque se você não tem a possibilidade de visualizar isso de novo, é muito complicado de poder propor estratégias para tentar aprofundar nisso. Então, tem os dois lados, a tua pergunta. Sim, a gente vai ter ainda várias coisas que vão permitir o crescimento disso, mas acho que a gente está começando a amadurecer na ideia de que tem coisas que a gente não vai ter muito o que fazer, não. Então, o Covid é um bom exemplo. A terapia que foi proposta, a estratégia para essa vacina, a versão da vacina que usa o RNA, estava sendo estudada há quase 20 anos para a oncologia. E não estava funcionando muito bem lá. E eles propuseram fazer para tentar, de novo, trazer partículas virais que seriam suficientes para ser gatilho para o sistema imune. E funcionou muito bem. As vacinas baseadas no RNA têm a eficácia decente. Então, tem essas coisas também, Edson. Eventualmente, se a gente continuar insistindo e tem as pessoas certas olhando o problema, a gente consegue crescer. A gente tem que estar aberto só para pensar que talvez o campo inicial não seja exatamente o campo ideal de aplicar aquilo. Entendi, entendi. Excelente, excelente a resposta. Uma outra pergunta aqui também de outro colega é se existe um teste genético confiante que possamos utilizar na clínica diária para medir a velocidade de risco para doença periodontal e doença periodontal? Isso é uma boa pergunta também, porque esse teste da Interlucina, por exemplo, está no mercado aqui nos EUA. E você pode comprar de uma forma ou de outra. E garanto que aí, no Brasil, se você quiser, você tendo dinheiro, você também tem como investir nisso. Tem dois lados dessa moeda. Um é o fato de que você acreditar que vale a pena fazer, porque isso é uma maneira talvez um pouco mais precisa de determinar risco para determinados grupos populacionais. E, ao mesmo tempo, você vira para o seu paciente e mostra que está vendo? O seu DNA não te ajuda. Então, você precisa vir todos os três meses quando eu marco, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo e usar isso como esse artifício. Em contrapartida, sem ter o teste de DNA, mas você diagnosticando, obviamente, perda roça, etc., você tem a noção e pode tentar customizar da forma que você gostaria. Então, eu entendo a pergunta de novo. Então, tentativamente, é possível, existe o potencial, hoje em dia talvez não, não seja um investimento imediato que você faça na sua casuística. A não ser que você queira mesmo tentar ser esse tipo de profissional que fala dessa forma. Então, eleucina que você tem, eleucina um beta? É a combinação de duas variantes, um alfa e um beta, exato. Ah, então... Porque existem alguns indivíduos que tem um polimorfismo de gênero entre o leucinão beta e esses aí, consequentemente, vão ter um risco aumentado para a perda. Claro que tem outros fatores também associados, né, mas isso é um fator, como você falou aí, predominante também, entre outros. Mas, sim, em relação a valores, esse teste, ele acaba sendo viável para o clínico ou você tem um valor muito alto ainda? Essa é uma boa pergunta. No sistema aqui, o teste é coberto pelos seguros. Então, se a pessoa tem seguro, potencialmente poderia ter isso coberto, acho que custa tipo 300 dólares ainda. Então, é meio caro para o clínico, para responder a tua pergunta. O sistema americano tem algumas companhias que cobrem. E aí, no Brasil, acredito que o SUS não necessariamente cubra. Não é uma das coisas que está na prioridade. Então, é caro, em outras palavras. Com certeza. Então, mas interessante. Uma terceira pergunta que eu vendei, é uma pergunta diferente, acho que você nem tocou nesse aspecto, mas, enfim, está aqui. Em relação à colagem de seres humanos, de que você pode falar de real desse experimento, dessa técnica? Isso é uma boa pergunta, porque existe essa percepção que a gente está aprofundando nesse conhecimento de base molecular e vai ser possível fazer isso. Eu espero que parte da mensagem tenha sido para vocês perceberem que clonar um ser humano ou desenhar um bebê é o tipo de coisa que nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer dessa forma. A complexidade é tal que é muito complicado replicar isso. porque não são só os 22.500 genes, são todas as interações entre os genes, são todas as interações dos produtos dos genes, são as proteínas, e de todos os mecanismos que controlam isso e da maneira que o ambiente modifica isso. Então, para você replicar essas coisas, você que está em um ambiente super controlado que não existe, com potencialmente 10 bilhões de pessoas no planeta, etc., etc., não vai acontecer. Então, se você é mais ortodoxo no sentido cultural, em que você não gosta da ideia porque o ser humano está brincando de Deus, é a maneira que você queira colocar, eu digo aqui com todas as letras e com toda a confiança, a gente nunca vai conseguir chegar nesse ponto porque não vai ter tecnologia para isso e não vai ter o cenário ideal para fazer essas replicações, clonagem, por exemplo. Isso é uma coisa. Isso tem mais a ver com desenhar o bebê ideal. A clonagem em si, que também a pessoa talvez seja sugerindo que foi o experimento que foi feito com a ovelha alguns anos atrás na Escócia, também não é uma boa ideia por um aspecto, não é uma coisa fácil de controlar. Apesar de parecer que existem algumas tecnologias, a CRISP, que ganhou o prêmio Nobel do ano passado, é uma delas que você consegue inserir determinadas sequências de DNA no genoma, mas isso te permite sequências pequenas. Então, você clonaria ou você modificaria um aspecto. Por exemplo, você tem uma doença X na tua família e você detectado com essa doença, com esse genoma alterado que causa a doença e você é um bebê ainda em formação, se você colocaria, se você conseguisse repor essa sequência, você teria um bebê nascendo sem a doença. Então, para tratamento de câncer, essas coisas, existe potencial sim. Para clonar um genoma inteiro da complexidade do mamífero, eu acho que ainda é... E o mamífero, tipo um macaco superior, um ape, é complicado. É muito material genético, muita variação. E a dole mesmo, para sair uma dole, foram muitas tentativas, foram muitas... Quer dizer, do ponto de vista ético, não é a coisa para estar se fazendo. Então, tem muita questão que precisa ser trabalhada ainda para a gente estar confortável de estar propondo esse tipo de coisa. Eu digo para você aqui que não vai acontecer. É mais fácil o pessoal estar investindo dinheiro para ir em Marte, com essas viagens espaciais. Essa que vai ser mais o futuro. Interessante. Essa pergunta, acho que a gente já perguntou, que era o existido do teste genético. E tem uma outra aqui que eu acho que alguém perguntou, em algum momento você estava falando, me pergunta aqui, o Cláudio Delman. Mas as duas não se retroalimentam? Saúde oral versus saúde sistêmica? Sim. É o argumento. Principalmente o diabetes. Parece que diabetes... Você trata a doença periodontal, a diabetes fica melhor? Você trata a diabetes, a doença periodontal fica melhor? Existe alguma evidência de que sim, que essas coisas acontecem, porque você está impactando a resposta inflamatória em geral? Se elas se retroalimentam, eu... Tá, entendo. Você tem as toxinas inflamatórias no órgão X, elas vão para a circulação, chegam nos tecidos de suporte do dente, impactam ali, em contrapartida, tem todas as reações ocorrendo ali por acúmulo de biofilme, etc. Vai para a circulação, impactaria o outro. A doença periodontal é tão comum que eu acho difícil na minha cabeça essas coisas estarem acontecendo de forma importante assim. É verdade, risco cardiovascular também é comum e por aí vai. Então, eu ainda sou reticente na ideia de que dessa retroalimentação ser exatamente dessa forma importante que a pergunta sugere. Eu ainda gosto mais de pensar que a gente está... Uma vez que você impacta a reação inflamatória na boca, o que você está diminuindo é riscos de complicação mais óbvios, do tipo aspiração de micro-organismo e coisas assim que impactariam a qualidade de vida. Mas eu posso estar enganado aqui com a minha ênfase. Então, eu não estou dizendo que a pessoa que perguntou está errada, não. A pessoa pode estar certa. Eu acho que, no final das contas, o que é comum é a reação inflamatória e a maneira que você reage, que é o que agudiza, por exemplo, no órgão X, agudiza na boca e talvez essas reações mais dramáticas que se vê, tenham a ver mais com a pessoa do que com o mecanismo e a patogenia de uma doença versus a outra. Eu culparia mais o genoma da pessoa e a maneira que o sistema imune é regulado. Alexandre, foi um prazer te receber aqui. Mais uma vez, eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui hoje com a gente, participando do nosso projeto. da sala maravilhosa, colocando a gente para pensar de uma outra maneira, de uma outra forma. E o mais importante que você falou, sempre baseado em uma vida científica, sem empirismo, sem achismo, tendo sempre as nossas respostas baseadas no que a gente tem evidência na ciência. Então, eu te agradeço mais uma vez por estar conosco aqui no nosso projeto. que a gente faz aqui desde a pandemia. E te agradeço mais uma vez. E quero te conhecer pessoalmente quando for possível. Eu também, espero. Poder viajar logo. Obrigado a vocês. Obrigado a todo mundo que assistiu. Tchau. Tudo de bom. Até a próxima. Fica com Deus. Tchau. Tchau. Obrigado. 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 Obrigado.